E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Gaia de volta, salve do Gaia! Voltamos para mais Super Gameplay Survival World, Game Air 1998. Estamos hoje partindo praticamente para o quarto episódio da nossa saga. A gente deve estar enfrentando aí em torno de mais uma horinha de jogo aí, né? Esse jogo aí tem por volta de uns 6 ou 7 episódios. Então estamos indo para as partes finais do jogo já, entendeu? Tô vendo aí que a pouca galera que tá assistindo os vídeos, tá curtindo de um montão a série, cara. Isso daí é importante pra gente estar continuando, entendeu? Fico feliz pela galera ter gostado aí do jogo. Então achei primordial estar continuando. Então vamos começar o jogo e se liga aqui no Gameplay do Tio. Nós paramos aqui nesse save, mas a gente tá no meio de uma... Tá no meio aí de um perigo aí, né? Que lá fora, eu acho que há ameaças lá fora. Deixa eu ver como é que tá meu inventário de item aqui, antes de qualquer coisa. Bom, nós temos espaço aí de três slots, então não vou correr pra... Pra tá pegando... Pra tá guardando item não. Deixa eu só desconectar meu controle aqui. Meu controle de Xbox tá conectado aqui na máquina. E pode dar interferência aí que eu tô jogando pelo teclado. Vamos lá, começar tudo. Zera aqui a máquina de save, né? Pelo que eu pude constatar, que não é nada. Não há mais nenhuma passagem aqui, então vamos voltar por aqui. Se você tá descendo aqui de paraquedas, te convido a estar acompanhando a saga toda aí no canal. Inscreva-se também, porque eu estarei sempre fazendo vídeo dessa magnitude. Aqui um amigo dele aqui tinha morrido e feio, cara. Ele é trocotado e fincado aqui numa esbarra de ferro aí, como você tá vendo. Pra que que nós paramos? O amigo dele deixou algo pra trás. O que é isso que ele deixou, hein? Bom, ele deixou mais coisa, né? E pelo visto eu tenho que coletar tudo que ele deixou. Um memorando. Mais alguma coisa? Abrir a porta ali, ó. Com certeza vai vir um monstro ali, né? Vai vir um monstro ali daquela passagem ali, com certeza. Deixa eu abaixar aqui o celular aqui. Se o celular ficar chegando notificação, incomoda, mano. Incomoda demais. Vá até o local do acidente. Nós já temos companhia. Acho que nós já temos companhia aí. Atividade, então. A gente já não ser surpreendido. Houve rosnados de monstros aí. Caramba, a arma não tava nem equipada, cara. Cara, eles estonteiam. Que aí a pessoa não sabe de onde eles estão vindo. Às vezes dá a impressão que eles estão do lado da gente, mano. Olha lá. Olha lá. Tá valões, tá vendo? Esse daí tá no embalo, hein? Parece que agora a bateria dele acabou. Custou, mas acabou. Saindo aqui eu tenho que ter cuidado, porque vai ter monstro aí com certeza. Essa porta volta de onde eu vim. Então é por aqui que nós precisamos seguir. Esse jogo aqui eu tenho que ficar vasculhando. Até caminhos onde eu já vasculhei, porque... Esse jogo aqui... Ih, rapá. Logo você, mano. Errou. Agora é a minha vez. Mas eu acho que tem zumbi aí vindo junto também. O mal desses inimigos aí que eles vêm o tempo todo, cara. Na surpresa. Os camaradas aí perturba com a paredeu, mano. Eu poderia ficar fugindo dele, mas é obrigatório eu matar. Porque fica zumbi vindo junto com ele, entendeu? Esse projeto de Tyrant aí. De arma biológica. Minha bala agora foi embora. Bala de 12. Eu só tenho 4 ali. Eu não posso nem sair gastando. E essa porta aí que abriu, é isso mesmo? Parecendo, né? Pra mim eu tinha passado até por aqui já. Não, não tem cartão de acesso. E agora, mano? Como assim eu não tenho esse cartão de acesso? Será que o meu amigo deixou ali pra trás e eu não coletei? É a única explicação, né? Ou senão tem que ter outra mureta igual aquela ali onde eu ia atravessar agora. Bom, aqui parece que... Nada feito. Nada feito. Não há cartão nenhum aqui no chão. Então a gente vai pelo outro caminho. Pra cá tem mais caminho aqui. Vocês já vão avistar. Uma descida íngreme aqui, ó. É só se for isso. Será que é pra cá mesmo? Aqui parece que volta, pô. Tô suspeitando que não é por aqui onde eu vou encontrar esse tal cartão. Esse bendito cartão. Deixa eu vir aqui, eu acho. Vou equipar 12. Aquele monstrengão deve vir de novo. Aqui eu não tava... Ah, mas tá verde. Agora... Ah, então é isso. Então é agora. Uma parte é nova. Deve ter monstro aqui de novo. Tem não? Isso é bom. Olha o Dolorion aí. De volta para o futuro. O famoso carro Dolorion aí. Peguei. Energético. Acho que é por aqui que eu vou encontrar o cartão, cara. Só pode. E antes, essa sala aqui não tava verde pra mim passar por ela. Vai mais caminho ali. Opa. E vai levantar. E vai levantar com certeza. Não levantou não. Não é um zumbi policial. E ele deixou a arma, cara. Olha, encontrei uma belezinha. Espero que seja uma Colt. Parece ser uma arma tunada, né? Essa é uma arma braba, cara. É uma Colt sim. É uma espécie de Magnum. Ó, tem dois caminhos. Tem lá e tem aqui. Vamos aqui primeiro, né? E claro, com muito cuidado. O que nós temos aí? Munitio. Isso é bom. Um zumbi. Cartão da usina elétrica. Aí, encontrei. Tá o cartão. De lambuja. Agora falta a gente vasculhar. Vou vasculhar aqui e a gente ir embora. Quebraram a máquina de liberar, mas que desperdício, cara. Tô precisando de uma aqui em casa. Se precisar, eu tinha uma de humilde. Caraca, o corredorzinho, cara. Se viesse o zumbi ali, mano. Eu não teria a mínima chance com ele. Mais a Munitio? Não, barra energética. E aqui. Opa! Ele levantou. E não, né? Nem ele. É uma mulher ali. Cara, como é que eles conseguem esquivar desse jeito assim? Impressionante. Olha lá. A bala tá passando por dentro do pescoço dela, cara. Tem muita bala, mano. Isso não é bom pra mim, tá acontecendo isso de perder tanta bala assim. Tudo bem que a gente conseguiu juntar bastante a munição, mas isso pode ser... Pode ser prejudicial pra mim lá na frente. Bom, ali eu já tinha ido, né? Tinha ido, eu acredito que não é pra ali. Porque eu peguei cartão agora. Aqui no chão. Aí, ó. Eu sabia, cara, que esse cara ia surgir de repente. Eu tava com essa desconfiança. E toda vez que tu faz um... Um puzzle ou pega algo importante, ele susta. E não é aquele que levantou. Esse daí provavelmente é outro. Levanta, filho. Preciso de você ir de pé, cara. Pra se silenciar de vez. E eu não vou me assustar se ele se levantar mais uma vez. Vai ser... Não... Cara, eu peguei tanto desses cartãozinhos aí. Que eu não tô farmando eles. Eu preciso farmar. Porque eu acredito que eles me dão item, cara. Cada vez que eu farmo eles. Eu tô cheio lá na máquina lá, cara. Tá cheio. Agora vamos equipar a pistolinha, né? Eu não acredito que vai vir esse monstro de novo. Não é possível, cara. Vamos lá, mulher. Não sei porquê. Essa passagem que dá a impressão que vai vir uma pedra rolando. Alguma coisa assim. Ou alguma arapuca. Dá muito essa impressão, mano. É porque eu fiz o contrário. Eu deveria ir naquela parte daquele cartão. Antes de ir ali naquela usina. Ativar tudo. Ativar a energia. Algo me aguarda aí. Uma musquinha já de drama. Algo já está pra lá. Deve ser até save. Cara, o pior é que eu só tô com um pente de doze, mano. Teremos por aqui. Será que pode pisar nessa? O que o diabo é que você deveria ser? Agora é clones de Nemesis. Logo dois, mano. Dois clones do Nemesis. Tudo que eu não precisava nesse momento. Droga, hein. Então... Vamos usar a nossa arma que nós pegamos, né. Vamos começar a usar... Não, fica preso aí não. Sai daí. Caraca, quase que ele fica preso, cara. Cadê eles? Parece que já ficou baleado. Bora, mano. Caraca, essa arma é possante mesmo. Caraca, muito punk, cara. Esses monstros. Mas que arma boa, hein. Arma boa, mano. Já bem que a bala não está boa, hein. Não viu? Caraca, também gastei a bala toda. Fiquei só com oito muniçãozinha. Oh, meu Deus. O que uma malha. Aiden, por favor não estarei aqui. Obrigado, Deus. Parece que ele conseguiu sair depois. Mas... O que ele chamou? Vá até a represa Ler. Ou Lai. Caraca, não deu nem tempo de eu coletar algumas coisas. Está aparecendo. Tem item aqui para coletar ainda. E essa arma, será que ficou algo? Cara, levei ela falhante. Acho que tinha 11 balas nessa arma aí. Supostamente tinha bala também que eu já estava coletando. Desde lá do começo do jogo. Olha aí, mais item aí. Atenção. É dela. Maravilha. Estava precisando, cara. Parece que agora não tem mais nada, né? Agora é só nos restos mesmo partir. Partir. Bom, de 12 não vem nada. Atenção. Bereda. Veio. E da Pouche. Será que é para cá mesmo? Vamos ouvir alguém de lá. Tá certo. É que é de cima. Abra o portão da represa. Abra o portão da represa. Cara, já escutei o barulho de monstro já, mano. Ah, ainda bem que apareceu um animal. Não sei. Aí, não é só ele, tá vendo? Isso, cai logo. Deve ter mais, cara. O lugarzinho aqui está suspeito. Olha o símbolo aí da Exacore. Que parece ser a empresa por trás dos acontecimentos que estão ocasionando nesse jogo aqui. Essas aparições aí de seres mutacionados. Peguei munição ali, hein. Vamos ver se é de 12. Não é. Essa arma aí está carregada. Opa! Ainda bem que ela está vindo de lá, mano. Isso não tem enorme trabalho. Ainda bem que ela colaborou de cair logo. E o que nós temos aqui? Ah, mano. Vou pular esse código. Vá até os andares superiores. A porta está abrindo. Uma cara de um laboratório da Umbrella danada, hein. Olha só. E ele vai levantar, hein. Mais um pouco eu tomava o abraço do osso. Mole, mano. Três tiros, cara. Será que tem mais? Tem não, né? O inventário está cheio, mas aí combina automaticamente com as balas que eu já tenho. Faz junção sozinho. E agora vamos seguir mais pra frente. Caraca, esse monstro é chato. É aquele que joga ars. Olha lá. Tem que ele apoia. E a bala ficou boa. Tudo que eu não precisava nesse momento. Ele vai jogar o ácido, hein. Sai, deita logo, filho. Caraca, eles acabaram com a minha munição de 12, cara. Caraca, ele está me preocupando. Uma esquina. Peguei o que é munição de KS, sei lá o que. Deixa eu ver se é a 12. É a 12? Maravilha, mano. Carrega logo. Seis baros. Vou instalar o que fez na agulha. Gente, que sonhos são esses? Aí. Agora a doça está carregadinha. Dá pra gente manter a nossa cabeça. Já temos companhia. Vem se tirando na cabeça. Não vai morrer ainda? Começar por aqui, né? Pela esquerda, né? Não vai morrer ainda não. Vem se tirando na cabeça. Vem se tirando. É também. Vem se tirando. Vem se tirando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 munição de gk22, sim o papai guai munição de bom temos aquele caminho lá mas eu vou preferir descer aqui primeiro será que aqui tem alguma coisa aberta? cara já estive aqui nos episódios passados olha quase que eu dou de cara quase não acredito era de miragem a esquizofrenia do personagem vacilo não tem nada então vamos voltar lá para para the street esse portão parece que nunca vai abrir não sei que seja uma passagem secreta do jogo então é aqui que estou faltando né é o pendente vem para cá então opa aquela sala de sejo nem queria opa caraca sempre isso tem que acontecer cara mas que ódio eu esqueço cara me empolgo ainda mais que eu falei em sala de sejo não uma vez só também né duas aí tu quer demais eu vou salvar aqui pra gente terminar esse gameplay pra não ficar muito 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 longinho chegamos ao capítulo 4 isso é o que importa e aí meus amigos aí eu save aí eu vou gravar o jogo e vou dar meu save aqui pra gente relaxar e nas próximas horas a gente está dando continuidade aí no gameplay de Theimer 1991 jogo salvo ah os cartões aqui posso farmar eles cara não está deixando farmar estranho não está deixando eu farmar esse cartão então é isso meus amigos grande abraço do Gaia e até a próxima valeu